Agora você acompanha o comentário do médico Marcos Frank. Olá. Dizem os muito cultos que todo conhecimento do mundo ocidental é grego em sua origem. Tanto que na comédia O Casamento Grego, o patriarca desafiava qualquer um a encontrar uma palavra sequer que não tivesse em si um radical grego. Vejam, por exemplo, o caso das palavras quelônio e aracnoite. Na mitologia grega, quelônio era uma ninfa que atrasou-se para o casamento da poderosa Juno com Júpiter. Apesar de todos os esforços do veloz Mercúrio, como castigo foi transformado em um animal de quatro patas que carregava sua própria casa nas costas. Já a aracne era uma tecelã tão hábil que provocou a inveja da deusa Minerva, que a transformou numa bola negra com horrendas pernas cabeludas. Para o azar da pobre deusa, o castigo não foi eficaz, já que o animal seguia tecendo, mas agora com uma rapidez ainda maior. Também alguns costumes que parecem modernos têm sua origem lá no Imortal Olimpo, como é o caso do piercing de umbigo. Quanto à história que Saturno, munido de uma foice, enfrentara seu pai, o céu, e num golpe certeiro o castrou. A genitália foi cair no mar Mediterrâneo e acabou por fecundá-lo. Algum tempo depois, as águas acalmaram-se e surgiu a mais bela de todas as mulheres, Vênus, que tinha em seu encantador umbigo um pingente feito de perlas. Mas mesmo lindas mulheres possuem lá seus defeitos. Era o caso de Eco, uma bela ninfa que falava pelos cotovelos. Um dia caiu em desgraça com a deusa Juno e recebeu como castigo nunca mais poder dizer nada, a não ser as últimas palavras que escutasse. O feitiço foi tão forte que até hoje encontramos suas descendentes vagando pelo planeta, encantando a todos até que abrem a boca. Porém, um dia Eco apaixonou-se, e o alvo de sua paixão foi um jovem caçador tão belo quanto arrogante. Narciso desprezou a bela Eco e acabou se apaixonando perdidamente pela própria imagem refletida em um lago. Obviamente, sua paixão não tinha como ser correspondida, e assim Narciso foi definhando a beira do lago até transformar-se na roxa de folhas brancas, sempre pendurada sobre o leite das águas. Mas em nosso mundo moderno temos não só beleza e amores. Também habita entre nós Marte, o odioso deus da guerra. Já nos tempos da Ilíada, se dizia que Marte só permanecia no limpo por ser filho de Juno. Como ser imortal, ele ronda o mundo dos vivos com seus dois filhos, medo e terror. À frente deles vai a terrível discórdia, semeando a intriga e a calúnia, enquanto que fechando o cortejo vão as queres ou cadelas de Plutão, ancestrais dos vampiros, sempre sedentas de sangue humano. Mas como é engraçado este mundo. Vênus apaixonou-se por Marte, e traindo seu esposo Vulcano, engravidou do primeiro e deu à luz a Cupido. Isso é para não esquecermos que mesmo o amor é uma forma de guerra.